Quais são os projetos importantes? Então, o projeto de energia renovável, eólicas, solar, a questão da agricultura. O Brasil é um grande produtor de agricultura e o Brasil leva em consideração, tem tecnologia, a Embrapa tem tecnologia e está desenvolvendo projetos no sentido de diminuir a emissão de carbono e aumentar tremendamente a produção numa área, na mesma área. Isto é, produtividade. Então, o Brasil está dando uma ênfase muito grande nessa questão. Neste momento, nós temos que ver as coisas boas que estão acontecendo no país. E essas são coisas importantes que estão acontecendo.